Música Hoje é o dia seguinte, a gente saiu hoje cedo, acordamos 6 horas da manhã, tivemos um compromisso Daí a gente chegou... Ah, a gente almoçou no shopping, né? Almoçamos no shopping No shopping Vila Lobos E o que a gente comeu? A gente foi no The Fifteen É, a gente comeu lá E a variação? O sanduíche estava bom, o atendimento não foi bom Prefiro o Burger King É E depois a gente foi pra casa, e aí agora a gente saiu de novo, a gente agora tá no JK Iguatemi Porque a gente vai ver Alice E agora a gente vai andar um pouquinho, depois ir no cinema E se eu lembrar, vou gravar Gabriel agora vai beber o restinho do ketchup Vamos ver se ele vai conseguir Tem que espremer tudo Depois eu vou conferir Não faz isso, não dá de tudo ECO Espreme Temos um vencedor Espera mano, fala de novo, o que aconteceu amor? Fala pra mim A jaqueta Filma a jaqueta Calma, o preço? A jaqueta A jaqueta ela é 3.668 reais 3.000 reais uma jaquetinha? O que você acha disso? É roubo, é roubo Você tá indignado? É culpa do Dilma Tá indignado amor? 3.000 reais uma jaqueta Eu paguei 200 na minha Ai meu Deus Calma, depois do episódio da jaqueta eu decidi fazer um jogo O jogo é, você vai tentar adivinhar o preço das coisas Fica aqui, fica a uma distância segura Essa peça aqui, Gabriel Essa peça maravilhosa aqui Quanto você acha que é? Tempo? 300 reais Esse vestido, pode viver, pode viver, pode vim Ele é 3... 4.000 reais Como você sente? A bota é 4.368 Nossa, o vestido é 3.000? O vestido é 3.000 e não é 5.000? Gente, esse vestido é 5.000 reais O que você faria com 5.000 reais? 5.000 reais eu compraria um PS4 em todos os jogos existentes no mercado 5.000 reais eu viajaria Passaria 10 dias em Orlando Mas com um PS4 você é capaz Vamos ver esse aqui, vamos ver esse aqui Esse aqui também é bom Esse aqui As mãos dela Quanto que é esse? Esse vestido aí que não cobra absolutamente nada Eu daria Uns 500 reais, eu acho Pode vir ver o preço Pode vir ver ver? Ele é 5.976 reais Esse vestido que você põe E parece que você não pôde Gostou? Vai comprar pra mim? Vou Último dia aqui em São Paulo Hoje o dia foi super corrido De manhã a gente foi onde, Gabriel? A gente foi no shopping Não De manhã a gente foi na galeria Numa galeria de roupa A gente achou que ia ter roupa legal lá Mas não tinha Depois a gente ficou andando, andando, andando E aí decidimos vir pra casa E aí já tava na hora de almoçar A gente foi almoçar no shopping em Eldorado E aí eu comi na vivenda do camarão E o Gabriel comeu no? Girafas No girafas E aí a gente ficou andando lá Eu comprei uma calça Depois eu vou mostrar E aí a gente voltou correndo pro hotel A gente já arrumou as malas todas São todas aqui E eu dei uma arrumadinha assim Eu, eu, somente eu Mentira, o Gabriel me ajudou É, no quarto Só pra dar uma mostrada pra vocês E vou o quê? Vou mostrar o quarto Essa aqui é a chave pra ligar a energia Aqui a tomada, a porta Nossas malas estão aqui Tem uma cadeira Aqui tem um guarda-roupa Essa foi a calça que eu comprei Rasgada E o guarda-roupa aqui Luzinhas Aqui dentro é o banheiro Aqui são as camas Super bem arrumadas O Gabriel que arrumou, tá? As camas Tem essa cortina Tem essa vista maravilhosa Tem um pequeno escritóriozinho ali Uma televisão Ali tem um frigobar E essa aqui é a sacada Essa é a vista da sacada Esse aqui é o menino que eu achei Que tava aqui no quarto Mostra o look Look do dia Roupinha nova E agora com essa vista maravilhosa aqui Oi Oi A gente se despede de São Paulo Temos que sair correndo Para fazer o check-out E depois o que a gente vai fazer? Talvez jantar no lugar? Não sei Porque o nosso voo é só 11 horas da noite Então é isso Tchau São Paulo Tchau E até a próxima Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau